Fala, concurseiro! Beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o canal Geangrafia, o seu canal de Geografia no YouTube. Pensa numa aula importante. Vamos falar de Getúlio Vargas dentro do contexto da industrialização do Brasil. Nós vamos se apegar aí à rica história do estadista em apenas um nicho. Vamos discutir a sua influência no desenvolvimento da indústria do Brasil. Vamos deixar de lado as questões políticas ou até questões econômicas mais particulares aí da história do homem que deixou a vida para entrar na história. Mas antes, peço, curta 100 likes para essa aula e também se inscreva no canal. Isso é muito importante para você estar recebendo aí as notificações das nossas aulas. Tranquilo? Então vamos junto? Vamos para esse projeto da BIM? Está estudando? Fez uma organização aí? Tem seu caderninho da Geografia? Está esperando a apostila para poder estudar? Logo, logo vou ter novidades aí do nosso material didático que vai auxiliá-los aí na preparação para a Geografia. Como eu falei para vocês desde o início do nosso curso, Gabarita Geo. Geografia é para gabaritar, para te colocar lá em cima no concurso. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para a aula. Pessoal, nós vamos falar hoje de um personagem riquíssimo da nossa história, se não um político mais rico em acontecimentos. Um político adorado e odiado ao mesmo tempo. Vamos falar de Getúlio Vargas dentro desse contexto da industrialização do Brasil. Na aula anterior, você viu que o Brasil vai passar por um processo muito tardio de industrialização. A nossa industrialização começa no século XX, com o capital excedente do café, com o investimento nas indústrias de bens de produção não duráveis. Nós tivemos aí algumas figuras importantes, como o Barão de Mauá, que investiu, trazendo alguns maquinários da Inglaterra, para dar início a essa industrialização. Hoje nós vamos analisar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem uma contribuição bem maior do que nesse período da aula anterior. Getúlio, sendo nacionalista, ele vai investir nas estatais. Então, se você para pensar, analisar uma questão aí da CESP, de certo e errado, presta atenção nessa palavrinha. Estatal. Getúlio é igual estatais. Por quê? Porque o liberalismo econômico, ele estava em crise. Não era mais o meio de governar o país mais aceito. Por quê? Entrou em crise, da crise da superprodução, lá em 1929, na queda da Bolsa. Isso é muito bom de você lembrar, não pode esquecer. O que é o liberalismo? O mercado se autorregula. Então, o Estado, ele apenas observa e o mercado, ele vai se regulando, vai tomando o seu caminho. Quando entra em crise, aparece uma política diferente de se governar, que é o keynesianismo. O keynesianismo é o oposto. O Estado, ele vai criar meios para o mercado se dinamizar. Então, o Estado vai investir em infraestrutura, o Estado vai gerar emprego, ele vai regular o valor da moeda, isso é importante. E o Brasil, de Getúlio, segue esse caminho. E tinha ganhado espaço também nos Estados Unidos pós-crise de 1929. A partir de um Estado forte, Getúlio, nacionalista, criador de estatais, começa a diversificar o nosso setor industrial. E um setor que as empresas privadas não queriam investir. Por quê? Precisava de muita grana. Mas quem é esse setor da indústria, que o setor privado não quer investir? A indústria de base. O que é uma indústria de base? Vamos parar para pensar uma construção de um prédio. Então, você tem um prédio, o importante desse prédio, para ele não ruir, é o quê? A fundação. Então, a base que vai sustentar o crescimento desse edifício. Então, cara, o que o Getúlio fez? Criou essa base. Essa base, quando a gente vai transformar isso numa análise de geografia industrial, eu vou falar de indústrias de energia, ligado principalmente ao petróleo, porque lá nos Estados Unidos e no restante do mundo, o petróleo é o principal recurso energético, que fazia, ou melhor, que faz até hoje, os nossos automóveis a se moverem. Então, cara, o Brasil precisava ser autossuficiente em energia, porque senão ele ia ter que importar energia, e aí isso causaria um entrave para o desenvolvimento industrial de bens de produção duráveis. A gente não ia investir em indústrias de automóveis se a gente não tem nem energia. Então, Getúlio pensou o quê? Vamos investir nesse setor, nessa base. E aí ele cria uma estatal, importantíssima até os dias de hoje, que é a Petrobras. Ele vai fazer uma política que se chama Política do Petróleo é Nosso. Getúlio, cara, furou o Brasil inteiro. Naquela época não tinha tanta tecnologia, o Brasil ainda era um país pobre, né? Não é um país rico como é hoje, desigual, lembre-se, o Brasil é um país rico, tá? Ele é desigual. Naquela época era um país pobre, tá? E Getúlio começou a furar, furar o Brasil inteiro à procura de petróleo. Trouxeram alguns geólogos, alguns geólogos já formados aqui, também auxiliaram nessa pesquisa, e furou o Brasil inteiro. E encontraram o petróleo numa região da Bahia, chamada Reconcavo Baiano. E aí Getúlio, populista, fez uma imagem que marcou a história, que depois é repetida pelo Lula, no pré-sal. O Getúlio manchou a mão de petróleo, como você pode ver aí na figura, e mostrou pra todo mundo, o petróleo é nosso. Descobrimos petróleo no nosso território. Mas Jean, Jean, petróleo no interior da Bahia? Sim, cara. No passado aquela região foi mar. Faz um gancho aí, se você não tem muito conhecimento de geografia física, tá? Dá uma assistida aí nas minhas aulas. Vou até colocar aqui no card que é legal você assistir. Petróleo tá sempre ligado a lugares que já foram mar ou é mar. Por isso que a gente extrai muito petróleo da nossa costa. Tranquilo? Pré-sal, águas oceânicas. Naquele momento, do interior da Bahia. Isso foi um marco na nossa história. Temos energia. E aí Getúlio pensou. Temos energia. Já é bom pro desenvolvimento industrial. O que nós precisamos mais? Pegar o minério de ferro que a gente tem em Minas Gerais e transformá-lo em aço. Precisamos de uma siderúrgica. Mas, cara, pra construir uma siderúrgica, precisa de muito dinheiro. E Getúlio, cara, é um mega político, mega estadista. Ele deu uma passadinha de mão nos Estados Unidos. Olha a jogada do Getúlio. Como Getúlio figurava como nacionalista, como uma figura até de ditador, ele se bandeou no início da Segunda Guerra Mundial pro lado dos nazistas, dos fascistas, do eixo. Dava a entender que o Brasil ia apoiar a Alemanha e a Itália na Segunda Guerra Mundial. Isso acendeu a luz vermelha nos Estados Unidos. Por quê? Imagina se o Brasil tivesse apoiado esses caras. A Alemanha teria uma plataforma de lançamento de aviões? Às seis horas, de Belém, estaria Miami. E lá poderia dar início a invasão alemã aos Estados Unidos. Sabendo dessa aproximação de Getúlio com os nazistas e fascistas, os Estados Unidos senta pra negociar um apoio aos aliados. Getúlio, muito esperto. O que ele fez? Olha, eu até apoio os aliados. Em troca, você me constrói uma siderúrgica. Mas, para os Estados Unidos, a construção de uma siderúrgica no território brasileiro era fácil. E o Brasil apoia os aliados em troca da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi instalada na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No meio do caminho entre São Paulo, o berço da nossa indústria, e o quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, onde nós temos nossas jazidas de minério de ferro, que descem por trem até Volta Redonda. E esse minério de ferro se transforma em aço. Parte desse aço vai pra São Paulo, e parte vai ser exportado pelo Porto de Santos. Cara, é um político muito hábil. O outro investimento foi numa fábrica de motores. Ele investe também em motores. Investe na Companhia Elétrica do Rio São Francisco. Também a produção de energia lá no Nordeste. E, além do mais, Getúlio, no seu segundo mandato, ele vai criar organismos reguladores, como o Conselho Nacional da Economia. O Conselho Nacional era uma forma de fiscalizar o andamento dessas estatais. E pra financiar tudo isso, Getúlio cria ele. Também polêmico até os dias de hoje, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Percebam que são várias estatais pra movimentar a economia. Pra movimentar o setor industrial. Para que, no futuro, nós podemos investir em indústrias de bens de produção não duráveis. O que é isso, Gê? Uma indústria de construção civil? Uma indústria de automóveis? Que era alta tecnologia naquele momento? O Brasil precisaria de ter essa base pra poder investir nesse setor. Mas, passa-se o tempo de Getúlio. Getúlio morre. História diz o suicídio de Getúlio no Palácio do Catete. E, anos depois, sobe ao poder Juscelino Kubitschek de Oliveira. E, nesse momento, já é um outro mundo. É um mundo governado por um grande país, que é os Estados Unidos, que sai vitorioso na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil se alinha aos capitalistas. A partir daí, o Brasil toma outra guiada. E tudo aquilo que Getúlio tinha pensado, não foi colocado em prática. Belezinha, galera? Então, curta, compartilhe a nossa aula de Getúlio Vargas. Na próxima aula, vamos falar de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Também uma aula show de bola, com vários detalhes. Então, tamo junto. Curta, compartilhe. Abraços.